O Exvoga disponibiliza a 3ª edição de pós-graduação Marketing Digital e Comércio Eletrónico. Este é um curso que se caracteriza por uma vertente de uma especialização em vendas online, e-commerce, e por isso, para além de adquirir valências na área de marketing digital, reforça na área das vendas online. Terei o prazer de lecionar os módulos de Mobile Marketing e e-commerce, a par de outros profissionais de referência que vão lecionar outras disciplinas igualmente importantes para tornar este curso num excelente investimento, seja para saídas profissionais da sua carreira ou para implementar no seu negócio e conseguir entrar no online e obter resultados com isso.